Nós vamos falar agora sobre esse assunto com a delegada Caroline Paim, está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral Manhã. Doutora, muito bom dia, obrigado pela sua participação. A que se deve esse aumento, hein? Bom dia, bom dia a todos. Então, a Polícia Civil atribui esse aumento ao feminicídio a realmente falta de um controle emocional dos seus parceiros e da condução desse relacionamento, que aos poucos se torna abusivo sem que a mulher tenha essa iniciativa de procurar a delegacia após os primeiros sinais de uma tortura psicológica, emocional, financeira ou física. Os crimes de feminicídio em Goiás estão sendo devidamente punidos, as respostas têm sido dadas, então não atribuímos esse aumento a qualquer indício de impunidade aí desses agressores. Doutora, o trabalho da polícia vem sendo feito de forma brilhante, mas não sei se a senhora vai concordar comigo, é preciso um trabalho mais amplo, não da polícia, é um trabalho de toda a sociedade, por quê? O cara, quando ele quer cometer um crime como esse, um crime como feminicídio, ele não vai pensar nas consequências. Ele não pensa que ele pode ser preso, ele não pensa na lei Maria da Penha, ele não pensa que a polícia civil vai ficar em cima dele até que ele esteja atrás das grades. Talvez um trabalho de conscientização também para que os homens, esse tipo de homem, esse tipo de covarde, não tenha em mente que a mulher é algo ali, é uma posse dele, mas tratar a mulher de uma forma também mais educada, mais amorosa. Na verdade, é um problema social, digamos assim, um problema que desestrutura toda a família e que vem às vezes de uma personalidade agressiva daquele homem. O que nós percebemos é que os casos de feminicídio ocorridos em Goiânia, que esse ano nós tivemos apenas um ali na delegacia de homicídios, ele foi prontamente, foi prontamente dado uma resposta aí à família da vítima, à população. Em apenas 48 horas, esse agressor estava preso, inclusive foi preso no estado de São Paulo. Contamos aí com todo o apoio aí do governo para viabilizar esse retorno desse agressor o mais rápido possível a Goiás, para que aqui ele possa responder a essas atrocidades. E nós entendemos sim que é um problema social, porque a pessoa que ela tem esse perfil agressivo, ela não procura ajuda e muitas vezes a mulher ali que convive com esse tipo de agressor, ela também tem todos os receios, tem todos os medos às vezes de procurar ajuda. Por isso que é tão importante a participação aí de testemunhas, de vizinhos, de amigos, de conhecidos, que saibam que uma mulher está vivendo uma relação abusiva, uma situação de violência doméstica. Eu costumo dizer aqui, doutora, que a mulher não pode aceitar a primeira agressão verbal. Porque dali o cara fala que vai mudar, mas aí vem um tapa, depois ele diz que vai mudar de novo, pede mil desculpas, aí vem um soco, vem um pontapé e as agressões vão ficando cada vez mais frequentes e mais graves. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência desde o início da pandemia. A gente pode atribuir também esse aumento do feminicídio à pandemia, ou seja, as pessoas estão com menos convívio social, ficando mais em casa, casais que antes ficavam menos tempo juntos, agora estão ficando mais tempo juntos. Pode ter alguma relação, doutora? Pode sim. Existe essa relação por quê? Porque as relações, elas têm ficado mais densas com o pessoal dentro de casa. Então, nós percebemos, principalmente no início da pandemia, um aumento super expressivo de lesões, de crimes contra a mulher, nesse âmbito da Lei Maria da Penha. Seja de agressões físicas, seja de crimes contra a honra, de ameaças, de lesões. Então, sem dúvida, a pandemia, ela aumentou, sim, esses índices. Vale sempre a gente trazer um alerta, né, doutora, para aquela mulher que esteja assistindo agora o Balanço Geral amanhã, está sendo vítima de agressão, está sendo vítima de um companheiro, alguma ameaça. O que ela deve fazer? Bom, ela primeiro, ela deve, se possível, né, com ajuda, identificar esse relacionamento abusivo. Porque é importante a gente ressaltar que esse relacionamento abusivo, ele se dá entre tapas e beijos mesmo. É um ciclo vicioso ali, em que a pessoa, ela consegue manipular a mulher no sentido de que tem ciúme, de que é possessivo, porque ama. Então, após uma agressão, vem ali a tentativa de fazer as pazes com muito amor, com muito carinho, porque ele, como se diz em broma, né, essa mulher, naquela relação, mantém ela preso a essa relação. E essa relação, ela não é só construída de agressões, né, e de aspectos negativos. Então, assim que a mulher identifica esse ciclo vicioso por qual ela passa, ela deve sim, imediatamente, procurar uma delegacia de polícia, procurar ajuda psicológica, inclusive, e trazer a família para esse problema que ela passa, para que todos possam ajudá-la neste momento, que é sim, de muito desafio e de muita dificuldade. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Delegada Caroline Paim, falando ao vivo com a gente aqui, sobre um caso tão sério, gente. E é tão importante estar sempre em evidência, você que sofre algum tipo de violência, procure a polícia, ou converse com algum parente, com algum familiar, peça ajuda de alguma forma, não aceite esse tipo de agressão. Mais uma vez, muito obrigado, uma excelente terça-feira, doutora. Obrigada, excelente terça-feira a todos e a Polícia Civil está sempre à disposição.